salve salve galerinha do youtube aqui meu irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera o método de você está fazendo trajes no modo diretor mas na verdade esse vídeo aqui é para ensinar né a você tá pegando o capacete verde balístico correto do modo diretor e já deixando trajes adicionados lá com a mochila 420 que eu lancei recentemente aqui no canal e a mochila do golpe aquela verde magra ou a verde gorda ou até mesmo a preta magra tanto as três não tem hotfix aí tá bom pessoal esse método aqui vai ter que a gente vai fazer aquele processo de congelamento de máscara então presta atenção para você que não sabe ainda presta atenção no vídeo não pula o vídeo tá bom para você tá conseguindo fazer e obter tanto a bolsa do golpe quanto a mochila da erva quanto o capacete balístico verde tá bom para fazer esse método aqui você precisa já ter uma ave adicionada né no modo história tá bom galera então você vai ter que ver um vídeo meu aqui no canal então vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu mostro duas localização tá bom que você vai achar o peioto de ave lá no modo história no vídeo eu mostro duas localização era um vídeo antigo tá bom mas você só precisa obter um peioto com um peioto de ave assim comendo ele lá no modo história vai transformar numa ave tá bom aí você vai fazer um save lá no modo história para quando você ir para o modo diretor a ave está lá então você segue o que eu tô falando aqui então você olha na descrição desse vídeo vai ter a localização do peioto de ave vai estar se inscrito clica no link e vê lá no modo história como você faz para ir no outro de roupa e outro de ave fazendo isso aí você vai voltar aqui e vai seguir esse vídeo aqui daqui do início beleza então pessoal aqui é o seguinte vamos vir aqui numa loja de roupa vamos vir em trajes padrão vamos vir aqui no descuidado tá bom galera já vamos vir tirar esse óculos aqui é cadê acessório óculos tiro óculos beleza tá bom galera agora a gente vai fazer o seguinte ó vamos vir aqui na parte de chapéu tá bom vamos vir aqui no capacete anti tumulto e vamos colocar o capacete digital cinza tá bom galera esse aqui esse capacete vai se transformar nunca no capacete balístico verde tá bom galera então presta atenção aí a aba né a viseira aqui galera tem que deixar abaixada tá bom pessoal então vou mostrar aqui para vocês ó viseira do capacete abaixada como tá aqui tá bom não é levantada é abaixada beleza pessoal agora a gente vai lá para a corrida contra o relógio chegando lá eu volto com vocês pessoal chegando aqui na corrida contra o relógio a gente vai fazer o seguinte vai vir aqui menu de interação vai vir restauração vai deixar em última localização após isso você vai vir fazer vai vir aqui aqui no inventário inventário não estilo paraquedas e vai ligar o paraquedas tá bom galera ligue o paraquedas aí vai fazer aquele círculo laranja no canto inferior direito da tela ali ó circulou ali laranja beleza show de bola agora sim tá bom vamos fazer o seguinte vamos vir aqui seta para direita acionou a corrida contra o relógio segura seta para baixo coloca no personagem do modo história e chegando aqui no modo diretor galera menu de interação e clica aqui modo diretor não né pessoal chegando aqui no modo história clica aqui em modo diretor pessoal vem aqui escolher atores do favoritos e vê se você tem alguma coisa adicionada que os favoritos tá ó eu tenho aqui esses dois tá bom então eu vou tá removendo e vou remover o gta online um também tá bom se tiver alguma coisa porque normalmente nunca duplica de primeira tá bom agora a gente vem aqui em atores animais tá bom e adiciona o ave aos favoritos depois vem personagem do online tá bom e é adiciona o gta online um aos favoritos apertando y beleza agora vai vir aqui escolher atores do favorito tá bom e eu tô fazendo dessa forma galera comigo ia duplicar mais eu removi porque para vocês não vai duplicar pode ver até duplicou de primeira linha ia duplicar mas eu vou mostrar do jeito que tem que fazer correto ó assim de primeira instância para alguns não vai duplicar tá bom então a gente vai fazer o seguinte volta sair é sair para o modo história tá bom galera vamos voltar lá para online galera chegando aqui a gente vem ó é estilo paraquedas e desligo paraquedas tá bom aí vai fazer aquele salvamento tá do círculo laranja no canto inferior direito da tela lá o fez beleza agora sim tá bom galera agora a ave vai começar a duplicar beleza vamos vir aqui corrida contra o relógio baixo seta para direita iniciou seta para baixo personagem do modo história e confira chegando aqui sai do carro né se não consegue entrar no modo diretor menu de interação modo diretor escolher atores do favoritos tá bom segura o analógico para cima e aí vai começar a duplicar a ave tá bom galera olha aí ó vai começar a duplicar a ave e assim pessoal vai ficar é a armar o analógico aí para ele ficar duplicando tá bom galera dentro de 25 minutos a 27 minutos o personagem do trailer vai passar para dentro da galera então a gente vai ter que esperar esse tempo passar tá bom galera então passando esse tempo chegando no momento certo eu volto com vocês pessoal então vamos lá ó veja o momento tá que ele passa para dentro da gaiola o personagem né depois que passar aquele tempo e tal pá beleza agora a gente volta aqui tá bom vamos em atores eu vou aqui no praiano mesmo e aí vou ficar apertando o x aqui para mudar a aparência tá bom galera e aí agora agora sim a gente vai achar uma dessas quatro máscaras que não desbuga tem que ser essa daqui tá bom galera para a gente achar as bolsa voltar depois para pegar a bolsa da do golpe ou a bolsa da erva aí tá bom galera então tem que ser uma dessas quatro aqui tá essas quatro não desbuga tá então eu vou tá procurando uma delas tá antigamente a gente tinha que achar umas três né para desbugar para congelar ou até mesmo umas quatro agora a gente acha uma eu vou ensinar uns esqueminha para vocês tá então bora lá pessoal já achei uma máscara aqui tá bom deu um corte no vídeo achei já essa daqui do elfo beleza para mim tá ótimo tá bom aqui é o seguinte pessoal vamos adicionar esse traje aos favoritos tá bom presta atenção aí vamos adicionar ele aos favoritos beleza agora a gente vai vir aqui galera na opção ali de serviço de emergência vamos vir aqui em ls fd e agora a gente vai apertar x ao mudou a aparência tá vendo que ele mudou só ali alguma coisa da roupa a gente adiciona esse traje muda de novo vai mudar mais alguma cor da do traje e pronto galera a gente já tem três trajes adicionado né com a máscara que não desbuga tá bom agora a gente vem aqui escolher atores favoritos apaga a ave ali remove né aperta y para remover e remove o gta online 1 a gente vai ficar somente com as três opções aqui galera aqui é o primeiro traje que a gente achou e os dois aqui que a gente mudou lá na opção de ls ls fd tá bom e agora a gente vai fazer aquele processo de congelar máscara como que é mano tá vou te mostrar pra vocês vamos lá olha aqui galera já tentei fazer uma vez então é o seguinte ó vamos aqui escolher atores favoritos vão ficar segurando a analógica assim ó girando pra cima depois aperta b vem atores vai vir praiano e transeunte e fica mudando ali de aparência tá bom no feminino você vai vir aqui embaixo ó marombeiro de praia tá bom galera o feminino é a mesma coisa só que em vez de vir em transeunte vai marombeiro de praia beleza então você vai fazer esse processo aqui galera vai lá em atores do favorito vai ficar mudando ali ó segura analógico para cima tá bom fica girando assim depois aperta b para voltar vai lá em atores praiano e transeunte e fica mudando aparência se mudar lá mudou tudo ó não congelou a máscara então não deu certo ainda você vai fazer esse processo as vezes demora às vezes não então né tem que ter paciência tá bom galera mas assim a recompensa quando você conseguir congelar é muito grande galera é muito grande mesmo tá bom então pessoal é o seguinte eu vou ficar fazendo aqui tá é assim que ela congelar eu vou tá voltando aqui vou mostrar pra vocês o momento exato que ela vai congelar tá bom galera vamos lá pessoal veja aí ó mudei aqui voltei para transeunte ela mudei ela galera congelou a máscara tá bom ó congelou até um casaco azul ali ó tá mudando a calça tá mudando o colete ali o colete não a o paraquedas beleza consegui congelar a máscara tá bom galera lá ó tá mudando não pode congelar o paraquedas não tá bom galera porque o foco da gente aqui é a bolsa é a bolsa é a mochila do paraquedas da erva né então no meu caso aqui congelou aquela brusa azul ali e a máscara ok tá tranquilo e eu também vou aproveitar aqui galera já vou pegar o meia na canela verde porque eu vou lançar uns trajes todo verde então a gente vai fazer tudo isso em um vídeo só porque não compensa a gente ficar pegando uma coisinha tal então ó vou pegar a bolsa do golpe vou pegar a mochila da do paraquedas vou pegar o capacete balístico verde e vou pegar o meia na canela verde tudo em um vídeo só tá certo então agora galera agora vou procurar procurar umas cinco mochilas da maconha vou procurar umas cinco um cinco paraquedas é uma cinco golpe uma desculpa uma cinco mochila do golpe tá bom aí eu já achei um aqui um paraquedas aqui galera ó ele tem ele é amarelo com uma um pedacinho de um verde fluorescente tá bom aí vocês sabem que é a mochila da erva tá e aí também eu vou tá achando uma meia na canela verde tá bom galera então vou dar um corte beleza pessoal então aqui é o seguinte já adicionei todas as bolsas que eu queria já adicionei todos os paraquedas lá da do 420 tá bom e agora por último eu achei esse traje aqui com a meia na canela verde eu vou vou levar ele tá bom galera já vou deixar para lançar aí também mais para frente trajes com meia na canela verde no masculino tá bom então vamos lá galera um passo a passo vamos adicionar esse aqui meu último traje aqui já vou mostrar para vocês tá então a gente vai vir aqui ó escolher atores do favorito tá bom eu já tenho é um monte de traje aqui galera esse aqui é com a bolsa da erva a bolsa do golpe que eu falei então vocês vai fazer isso adiciona vários com a bolsa da erva adiciona vários com a bolsa do golpe e depois no outro vídeo a gente vai tá voltando aqui para tá levando esses trajes eu vou mostrar para você como você vai fazer para levar a bolsa da erva na verdade já trouxe tá a bolsa do golpe vou tá trazendo atualizado novo método e eu vou levar esse traje aqui tá bom galera com a meia na canela verde tá bom agora vamos fazer o processo de tá transformando esse capacete antitumulto aqui tá tá bom no capacete balístico verde tá bom então a gente clicou ali para sair com o traje tá o escolhido aí no caso é esse daqui agora vamos fazer o seguinte galera menu de interação sair do modo diretor chegando aqui galera a gente tá no modo história tá bom com o traje tá então o que que a gente vai fazer a gente vai vir aqui ó modo diretor novamente beleza chegando aqui galera escolher é atores do favorito e já pode perceber que todos os trajes ficou com o capacete balístico verde galera olha que insano tá bom e claro eu vou levar isso aqui depois no próximo vídeo eu vou tá ensinando vou voltar vou ensinando né a gente voltar aqui matando a ave e tá trazendo esses trajes com a bolsa do golpe com a mochila tá bom do 4 e 20 eu já trouxe o método já de como trazer agora eu tô trazendo o método completo aí beleza então no próximo vídeo por enquanto vamos tá levando esse traje aqui para a sessão tá bom galera chegando aqui o menu de interação sair do modo diretor e agora pessoal vai apertar start vai vir gta online jogar gta online sessão apenas por convite galera assim que a gente chegar na sessão vai dar uma tela de erro beleza não tem problema confirma aí a gente agora vai lá para o modo história tá bom chegando lá a gente cria uma sessão de convite e volta para a sessão tá bom pessoal então chegando na sessão olha só que demais topzera viemos aí com traje meia na canela verde e com capacete balístico tá bom galera agora vamos lá para loja de roupa tá salvando esse traje pessoal chegando aqui na loja de roupa tá bom vamos dar a seta para direita aqui vamos tá salvando o traje beleza tem um vazio aqui vou colocar balístico verde beleza salvou o traje show agora vamos verificar se realmente ele está salvo mãozinho vamos cometer suicídio galera agora menu de interação se vim estilo e tiver balístico verde o nome do traje que você é colocou pronto o traje tá salvo tá bom galera já era molecada e aí fica ligado agora nos trajes que vai sair então eu aconselho você está fazendo esse método aqui tá pegando o é congelando a máscara pegando bolsa a mochila da mochila da 420 né que é da folha da erva e a mochila do golpe já aproveita já faz junto com balístico verde e pega uma meia na canela igual fiz aqui tá bom galera que vai sair altos traje top fechou galera muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui não deixa não deixa de deixar o like tá bom vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto outro